Continue assistindo Brasil Off-Road, esporte e aventura. No mês de abril aconteceu a terceira edição do Rally Quest Off-Road em Botucatu, São Paulo e contou com 70 pilotos. A competição teve dois dias com especiais, totalizando 107 quilômetros e foi válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro do Rally Baja. Agora galera, vamos conferir então os melhores momentos dessa competição. Tchau! 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 Pessoal, hora de respirar fundo, né? O programa de hoje foi assim, muita adrenalina, muitas retas finais, muitas decisões. Nossa, que pena que acabou. Mas não vamos ficar tristes, né? Sábado que vem a gente tem marcado aqui na nossa querida Rede Aparecida para todo o Brasil. Mandar um beijo muito especial para uma telespectadora lá de Cuiabá, a Georgia Michele. Aquele abraço, valeu pelo carinho. E a todos vocês, um excelente final de tarde e até sábado que vem. Beijo, tchau! Liga! Esqueci, Paulo Henrique, peraí. Esqueci, em clima de reta final. Um, dois, três e... Sudeste. Minha língua engasquetou. No ritmo, um, dois, três, em ritmo. Um, dois, três e... E continuamos no clima com ele. E daqui a pouquinho, Copa Moto... Mitsubishi Motorsports. Saco, pai, que estou falando coisa que eu não quero. Com Mitsubishi Motorsports. Ah! Valeu. Galera, voltamos ao anotador. Com a rápida verdade. Que o quê? Moto Mitsubishi Motorsports. Pode de novo, Alenica. Eu falei isso? E aí? E aí? E aí? Peraí. E aí? 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 Obrigado.